Oi pessoal, sou Marcelo Guimarães e esse é o meu canal de arte. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, é o meu primeiro vlog e eu gostaria de compartilhar com vocês uma das minhas paixões, que é o projeto Folclore Jornal. Um projeto que eu já desenvolvo há 10 anos, eu que trabalho na rede estadual, sou professor de artes e eu gostaria de fazer com vocês um tour, uma pequena visita sobre essa exposição. Vamos lá? Vamos lá então começar o nosso tour. Bom, esse projeto ele é desenvolvido desde o ano de 2006, quando ele nasceu. Ele tem duas ideias principais. A primeira ideia é defender a importância do folclore. E a segunda ideia é a prática da reciclagem. Então são dois pontos muito comuns aqui entre os meus alunos. 100% das obras aqui são todas feitas, produzidas de material reciclável. Então o aluno ele aprende a importância do folclore, a valorização do folclore e também a utilização de material reciclável. Nós temos aqui os 10 cartazes, que cada ano eu produzo um cartaz, um símbolo para a exposição. Esse primeiro aqui é o da Cuca, como eu já mostrei. Na época eu trabalhava com 6 lendas distintas. Hoje, no ano de 2016, essa edição comemorativa, nós trabalhamos com 30 lendas. A exposição desse ano nada mais é do que um resumo de tudo aquilo que aconteceu. Todas as obras que não puderam ser refeitas, reproduzidas, novamente, a gente fez aqui um cantinho que conta um pouquinho do histórico do projeto. Tem até alguns trabalhos aqui, esse do Negrinho do Pastoreio, aqui o Card Game da Cuca, o de papelão aqui, o pé de garrafa. E tem essas fichas, essas fichas que contam o nome da obra, o ano que aconteceu e como ela era. No caso aqui, tem uma mesa de botão, em que nós juntamos as mesas que os alunos têm aula aqui, e as canecas, canecas que seriam descartadas e nós usamos para construir os jogadores do time de futebol. Então, aqui é o histórico. Nós vamos partir agora aqui para as obras em si, vou dar uma explanação rápida. Olha aqui, aqui essa primeira coleção se chama Pixel Art. Assim como diz o nome, o conceito é baseado no game Minecraft, que o pessoal conhece, em que você junta os bloquinhos e constrói alguma coisa. Então, aqui nós temos o Negrinho do Pastoreio, construído de caixinhas de suco. É uma escultura tridimensional, vou fazer a rotação aqui para vocês verem. Olha que bacana. As caixinhas foram resgatadas, devidamente lavadas, foram feitas na papietagem, depois a pintura e a montagem, produzido por alunos do primeiro ano. E aqui nós temos uma figura mais abstrata, que retrata a mula sem cabeça. Feitas do quê? Feitas de lata, que vem a merenda deles. Temos aqui também a digital. São os personagens do folclore com a digital do dedo deles. Olha que bacana, o boto cor de rosa. Eu tenho desse lado aqui também duas obras. Eu vou mostrar as duas, porque pelo ângulo da câmera a gente consegue enxergar melhor. Do lado direito, aqui essas moedas, são a coleção Ouro de Tolo. Por que Ouro de Tolo? Porque ela é inspirada na música de Raul Seixas, do mesmo nome. Raul que canta na música, a letra da sua música fala da busca dos seus sonhos. Que muitas vezes a gente sonha, a gente sofre, e quando a gente conquista, não tem tanto valor. Mas não que aquilo não tenha significado. É que nós devemos não nos confortarmos com aquilo. Devemos buscar mais coisa. Devemos sonhar mais alto e continuar a nossa busca. E assim é no conhecimento. A gente nunca deve ter, achar que tem o conhecimento suficiente. A gente sempre deve buscar mais. Elas são prateadas e douradas, que é para fazer essa valorização do ouro. E essa é a ideia que eu trouxe para o folclore. Assim como é a trajetória do meu projeto. Eu não me contentei apenas em seis lendas. A cada ano que passou, a cada edição, eu fui buscar mais lendas. E aqui do lado nós temos os dedoches. Sim, os dedoches que são aqueles brinquedos de papel, que a gente coloca os dois dedinhos para a gente se divertir. Olha aqui, essa foi feita pelos terceiros anos. Olha que bacana. Tenho aqui uma outra feita pelos terceiros anos, que é essa aqui, folclore aos pedaços. Na utilização de restos de papel que sobravam de outras atividades, a gente começou a fazer essas colagens aqui, e formou a pisadeira do lado esquerdo e o boi-bombá do lado direito. Passando para cá, nós temos essas latas, que são latas também de merenda. Tem aqui a Yara. Olha só que bacana. São cinco lendas. Nessas latas que vão servir depois para quê? Para nós guardarmos o material. Então olha que legal. Tem aqui o Chibamba. O monstro que fica escondido na folha de bananeira. Tem aqui o Saci, personagem símbolo do folclore. A Cuca aqui embaixo. Olha, que bacana. Produzida pelo segundo ano. E aqui, uma obra inspirada em Pablo Picasso, que dispensa comentários, baseado nessa obra aqui de Jaume Sabartes, de 1939. Sabartes, né? Desculpa, porque deve ser francês. Retrato de Jaume Sabartes, de 1939, em que Picasso brinca com a composição Olho, Nariz e Boca. Então a gente pegou aqui a mesma ideia, brincando com essa composição, e nós pintamos esses cinco painéis. A minha esquerda aqui, o Barba Ruiva, a Dama da Noite, o Lobisomem, o Capelobo e, por último, o Pássaro, o Uirapuru. Desse lado de cá, trabalhos produzidos pelos terceiros anos também, o SassiCraft, também inspirado no game Minecraft. Olha que legal. feito de caixinhas, de creme dental, de remédio, de chá. Eu construí esse modelo. Ele é original de quando eu construí, há alguns anos atrás. Por isso que ele está meio velhinho. Mas esse ano também eu construí o Creeper. O mesmo conceito. Um vídeo que também está aí no meu canal, que vocês podem acompanhar. Então é uma maneira de reaproveitar essas caixinhas, e criar alguma coisa diferente. Temos também ainda esses pesos de porta. É a obra folclore de peso. São os personagens do folclore desenhados aqui no peso de porta. Olha só a Cuca. Aqui um Sassi, meio abstrato. A gente tem aqui a Yara. Deixa eu ver um outro aqui, curioso. Aqui, a Caipora. Bem bacana. Aqui no meio nós temos essas maquetes. Que foram desenvolvidas pelos quartos anos. Destacar algumas aqui. O Boto Cor-de-Rosa. A lenda do Boto Cor-de-Rosa. Essas maquetes que se chamam Habitat. Habitat que a gente sabe é aquele lugar onde o ser mora. E aqui eu quis representar o quê? Onde a lenda acontece. Aqui a do bicho papão. Aqui a gruta da Cuca. Olha que bacana. Muito legal. Tem aqui a do lobisomem. Uma lua bem grande. E as roupas largadas. Para dar essa coisa de que ele se transformou. Aqui a do Papa Figo. Olha os quadros na parede. Que legal. Símbolos do Papa Figo. E fica num colorido muito bacana. Numa coisa bem legal. Um suporte de papelão. Aqui a casa da bruxa. E aqui uma última. A loira do banheiro que não podia faltar. Já que estamos lidando com uma escola. Um trabalho numa escola. Não podia faltar uma das lendas mais significativas. Apesar de ser considerada a lenda urbana. Eu acho que o folclore é muito rico. Porque ele abraça tudo isso. Todo tipo de lenda. Todo tipo de mito e história. Então aqui é da lenda da loira do banheiro. E para finalizar. O folclore de jornal. Que foi a primeira obra que eu criei. Os bonecos feitos basicamente de jornal. De linha de costura. E na época durex. Hoje fita crepe. São bonecos produzidos até a construção de esqueleto da mesma forma. E depois eles são adaptados. Olha aqui. Vou destacar alguns. A mula sem cabeça. Aqui a cabra cabriola e o papa figo. Ali em cima o ET. Desculpa. O curupira e o saci pererê. O ET está aqui. Tem um ET aqui de três cabeças. Lá no fundo. O corpo seco. Que foi atribuído esse ano ao projeto. Aqui na frente a Iara. Olha o boto cor-de-rosa. Olha esse aqui que interessante. Como ficou o teine água. A lagartixa que tem um diamante na cabeça. Aqui o barba ruiva. Uma lenda que poucas pessoas conhecem. Pelo menos aqui em São Paulo. E a gente tem uma pinguari. O irapuru. Aqui tem um boi tatá. Que é aquela cobra que cospe fogo. Olha que legal. E aqui para fechar uma bruxa. Mas uma bruxa mais moderna. Parece uma bailarina. Ficou legal para caramba. Vou rotacionar ela aqui. E aqui um boi bumbá. Não falei do boi bumbá. Está aqui. Então são as 30 lendas que eu trabalhei esse ano no projeto. Caracterizadas aqui no folclore de jornal. E toda essa mostra que comemora 10 anos. Então é isso aí pessoal. Eu tenho aqui guardado. Que eu guardo como se fosse um troféu. Que um aluno deixou aqui para mim. Olha que bacana o negrinho no pastoreio. Olha só. Olha os detalhes. Em breve eu vou fazer alguns vídeos. Com essa mesma técnica. Que ensina a construir qualquer tipo de personagem. Porque a ideia da mostra. A ideia dessa técnica é esta. É você construir qualquer tipo de personagem. Então aqui eu finalizo pessoal. Agradeço a visualização. Não esqueçam de curtir. De compartilhar. De se inscrever no canal. E fiquem ligados. Que logo logo nós teremos novos vídeos. Um abraço. E até o próximo. 'de a todos. E até o próximo. E aí E aí E aí Obrigado.